Amigos do esporte, o que vocês vão ver agora são lances de belas fotografias. O que era o Esporte Clube 29 de Junho e o que é atual Esporte Clube 29 de Junho. 80 anos, 80 anos de luta, 80 anos de vitória. É o que você vai ver, a diretoria fazendo a diferença em 2020, completando 80 anos. As fotos que você pode observar neste vídeo são fotos que retratam os trabalhos da nova diretoria, da diretoria Gestão 2018, trabalhando e completando 80 anos em 2020. Presidente Levi Horta de Carvalho, Vice-Presidente Gilberto Queiroga e toda a diretoria agradece a você, torcedor, a você que contribuiu para que esses 80 anos se formasse da melhor maneira possível. Mostrando a diferença do antes, do agora e o que vem por aí. E você vai poder acompanhar todos os trabalhos do Esporte Clube 29 de Junho, como você pode acompanhar nessas belíssimas fotos, mostrando o que houve de melhoria nessa diretoria de 2018, marcando gols e mais gols um atrás do outro. Porque a diretoria, a diretoria está atuante. E você pode observar que essas fotos retratam todo o trabalho da diretoria. 2020, 80 anos Esporte Clube 29 de Junho. Parabéns Levi Horta, parabéns toda a diretoria. Apoio Rádio Primeira Capital, apoio Gim Sol Produções, a Prânio Silva, trazendo aí as recordações. Tá aí, recordações que se tornam hoje presente para você. Presente do Esporte Clube 29 de Junho, completando 80 anos e mostrando também a participação no Natal Solidário, ajudando ao próximo. Ajude o esporte também, seja uma pessoa de vigor, vitaliza. Isso, esporte é saúde, esporte é vida. Esporte Clube 29 de Junho é lei de Horta. Boa, obrigado! Amigos do esporte, o que vocês vão ver agora são lances de belas fotografias. O que era o Esporte Clube 29 de Junho e o que é atual Esporte Clube 29 de Junho. 80 anos, 80 anos de luta, 80 anos de vitória. É o que você vai ver. A diretoria fazendo a diferença em 2020, completando 80 anos. As fotos que você pode observar neste vídeo são fotos que retratam os trabalhos da nova diretoria, da diretoria Gestão 2018, trabalhando e completando 80 anos em 2020. Presidente Lely Horta de Carvalho, vice-presidente Gilberto Queiroga. E toda a diretoria agradece a você, torcedor, a você que contribuiu para que estes 80 anos se formassem da melhor maneira possível. Mostrando a diferença do antes, do agora e o que vem por aí. Você vai poder acompanhar todos os trabalhos do Esporte Clube 29 de Junho, como você pode acompanhar nessas belíssimas fotos, mostrando o que houve de melhoria nessa diretoria de 2018, marcando gols e mais gols um atrás do outro. Porque a diretoria, a diretoria está atuante. E você pode observar que essas fotos retratam todo o trabalho da diretoria. 2020, 80 anos Esporte Clube 29 de Junho. Parabéns, Lely Horta. Parabéns, toda diretoria. Apoio Rádio Primeira Capital. Apoio Gip Sol Produções, a Prânio Silva. Trazendo aí as recordações. Tá aí, recordações que se tornam hoje presente para você. Presente do Esporte Clube 29 de Junho. Completando 80 anos e mostrando também aí a participação no Natal Solidário. Ajudando ao próximo. Ajude o Esporte também. Seja uma pessoa de vigor, vitaliza. Isso. Esporte é saúde. Esporte é vida. Esporte Clube 29 de Junho. Lely Horta. Obrigado. Amigos do Esporte, o que vocês vão ver agora são lances de belas fotografias. do que era o Esporte Clube 29 de Junho e o que é atual Esporte Clube 29 de Junho. 80 anos. 80 anos de luta. 80 anos de vitória. É o que você vai ver. A diretoria fazendo a diferença em 2020. Completando 80 anos. As fotos que você pode observar neste vídeo são fotos que retratam os trabalhos da nova diretoria. Da diretoria gestão 2018. Trabalhando e completando 80 anos em 2020. Presidente Lely Horta de Carvalho. Vice-presidente Gilberto Queiroga. E toda a diretoria agradece a você, torcedor. A você que contribuiu para que esses 80 anos se formasse da melhor maneira possível. Mostrando a diferença do antes, do agora e o que vem por aí. E você vai poder acompanhar todos os trabalhos do Esporte Clube 29 de Junho. Como você pode acompanhar nessas belíssimas fotos. Mostrando o que houve de melhoria nessa diretoria de 2018. Marcando gols e mais gols um atrás do outro. Porque a diretoria, a diretoria está atuante. E você pode observar que essas fotos retratam todo o trabalho da diretoria. 2020, 80 anos Esporte Clube 29 de Junho. Parabéns Lely Horta. Parabéns toda a diretoria. Apoio Rádio Primeira Capital. Apoio Gipsol Produções. A Prânio Silva. Trazendo aí as recordações. Tá aí, recordações que se tornam hoje presente para você. Presente do Esporte Clube 29 de Junho. Completando 80 anos e mostrando também. Aí a participação no Natal Solidário. Ajudando ao próximo. Ajude o esporte também. Seja uma pessoa de vigor. Vitaliza. Isso. Esporte é saúde. Esporte é vida. Esporte Clube 29 de Junho. É Lely Horta. Boa. Obrigado. Amigos do esporte. O que vocês vão ver agora são lances de belas fotografias. O que era o Esporte Clube 29 de Junho. E o que é atual Esporte Clube 29 de Junho. 80 anos. 80 anos de luta. 80 anos de vitória. É o que você vai ver. A diretoria fazendo a diferença em 2020. Completando 80 anos. Completando 80 anos. As fotos que você pode observar neste vídeo. São fotos que retratam os trabalhos da nova diretoria. da diretoria gestão 2018. Trabalhando e completando 80 anos em 2020. Presidente Lely Horta de Carvalho. Vice-presidente Gilberto Queiroga. E toda a diretoria agradece a você, torcedor. A você que contribuiu para que estes 80 anos... ...